E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar Metal Slug 7, tá? Trata-se de uma versão lançada em 2008 para o Nintendo DS E eu só experimentei o jogo aqui para ver se estava funcionando Apesar de ter nessa parte aqui, na tela touch, que está mostrando com um idioma que eu não tenho a mínima de que idioma que é Você consegue jogar normalmente, eu vou escolher aqui no nível normal E você pode escolher entre esses seis personagens, eu vou com um marco Ali na parte da tela touch devia estar contando alguma historinha, alguma coisa Você pode usar ela para você arrastar e ver o que tem no mapa, tá? Eu não vou estar me focando nisso não Então vamos lá, vamos jogar Porque cara, quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sou muito fã da franquia Metal Slug Embora eu só tenha zerado o primeiro, tá? Um dia talvez eu grave uma review ou algo assim sobre essa franquia, cara Porque é muito divertido, é você atirar e matar Opa, eu sempre adorei essa coisa frenética Principalmente porque eu jogava muito quando eu era moleque, na época de fliperama No shopping aqui da minha cidade tinha os fliperaminhas E a gente ficava gastando uma porrada de ficha para poder se divertir Então vamos ver se eu só não perco Oh meu Deus, se eu só não perco aqui os meus... Ai, deu uma travada, cara Eu não sei se isso foi da emulação, o que eu acredito que não Porque o DS é bem leve de emular Eu acho que pode ter dado essa travada em decorrência do próprio jogo Eu estava indo tão bem antes, meu Deus Vamos jogar umas bombas aqui Pronto, isso aqui resolve todo o problema Não, a gente vai conseguir passar Inclusive temos outros jogos Outras gameplays de Metal Slug aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição e no card Que estão rodando... Deixa eu ver se eu lembro o nome do console, cara Naquela versão... Cai no buraco Cara, estou muito ruim, mano Ainda bem que tem que continue, pelo menos, né Que é jogando no... Ah, aqui é para escolher outro personagem Eu estou marcando Vou pegar esse cara aqui Não sei quem é, mas eu vou com ele Que é jogando a versão do... Do Neo Geo Mini Foi no Neo Geo Mini que eu zerei pela primeira vez no Metal Slug 1 Ih, já morri de novo Esqueci que você pode tirar para cima aqui também Você pode baixar Você pode fazer praticamente tudo aqui E ele está ficando com um espécie de especialzinho aqui Vamos ver o que ele vai fazer depois Tira, 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 tira Cara, atirar aqui com arma normal É muito ruim, velho Eu acho que esse negócio explode Então eu vou tomar mais cuidado Vou pegar essas bombinhas aqui também Vamos atirar de longe até esse negócio estourar Como eu falei, você tem a opção de usar a canetinha aqui no Toad Só para você olhar o mapa Inclusive tem um cogumelo aqui Será que eu posso voltar para pegar o cogumelo? Não, não posso Eu já peguei Ah, eu caí no buraco, cara Fiquei olhando para a telinha Cara, que vacilo Então tá, desse jeito eu não vou muito longe Não sei nem quantos continuos eu tenho Tá, vamos quebrar isso Quebra Quebrou Quebrou Ah, tem um veículo aqui Ah, moleque O veículo eu acho que é o Metal Slug Não é? Podem me corrigir aí se eu estiver enganado, tá? Cara, o bom com esse veículo aqui Você sai derrubando tudo Sai destruindo tudo, menino Eu não lembro se eu posso atirar para o outro lado Ah, eu sei que você pode pular Cara, é muito apelativo você ir nesse tanquinho, velho Muito apelativo mesmo Só você cair em cima dos caras e vai ficar tudo bem Deu uma travadinha de novo Que outra vez eu presumo que seja Ah, eu posso girar aqui Eu presumo que essa Eu posso girar o tanque aqui Eu não tinha visto isso não Mas eu presumo que essa lagadinha seja do console Talvez o console não consiga emular tudo Rodar tudo isso tão perfeitinho Que nos consoles maiores, né? Tem isso também Cadê? Cadê? O que quer que seja Cadê? Oh, meu Deus Vamos atirando aqui Por um desses negocinhos dele Deve ser, né? Então vem Então vem quente Fugiu Sem vergonha Bom, já são algumas partes a menos, né? Peguei as moedinhas Caramba Não fica aí pangando não, fi Eu acho que eu destruí ele Cara, eu confesso que eu imaginei que ele fosse ser bem mais limitado Bem mais capado esse jogo Essa versão de De DS Mas não, cara Tá boazinha E eu acho que tem Tinha pros arcades também esse Metal Slug 7 Eu posso estar enganado Coloca aí nos comentários Caso vocês lembrem E inclusive Ah, passei a primeira missão Inclusive coloque aí nos comentários também Se você é fã de Metal Slug E qual a sua versão favorita aí De qual console ou arcade, tá? Eu fui arremessado Não, não fui eu não O cara foi arremessado pra fora daquela peça É a peça do robô E eu sempre imaginei que Metal Slug faz uma Uma sátira pequenininha Não sei se vocês viram o brasão que tava ali Eu sempre imaginei que faz uma sátira Ao... A guerra contra os nazistas Eu sempre imaginei que esses soldados fossem uma Uma sátira a isso Então vamos acabar com o nazismo Olha o coptero Olha o coptero Olha o coptero Pronto Vencei o coptero Vai, vai, vai Mata, 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 mata O bom é que se você chegar perto dos caras Você... Você vence na facada E na facada É um único hit Você mata mesmo É bem mais prático Ai, eu achei que ia passar sem tomar tiro, velho Ainda bem que tem que continuar ainda Vamos pegar um outro personagem Vou pegar essa daqui Acho que é essa, não sei O bom é que eu vou ter mais bomba agora Pra onde que eu vou? Aqui tá falando pra eu puxar a tela? Ai, eu tenho que descer Então acho que é pelo elevador Ó, então tem uma utilidade Como um mapinha Caramba, aqui é como se fosse uma shotgun Gostei, hein Gostei mesmo Ai, eu devia ter baixado Hum, vacilão Pronto, aqui é baixado Ele não consegue fazer nada em mim Eu acho, pelo menos Pega o soldado Não deixa o soldado nazista ir embora É... Vamos lá Será que eu consigo passar pelo menos a segunda fase? Cara Metal Slug é muito divertido Uh, vacilão Isso, fica embaixo do carrinho mesmo Metal Slug é muito bom, velho Peguei Peguei o que quer que seja Isso daqui O bom é que eu tô pegando um monte de moedinha Oh, meu Deus Agora já perdi minha arma Ainda bem que tem mais continue, né? Vamos pegar outro personagem Vou pegar esse daqui Que também não sei quem é Peguei um frango O frango eu acho que curava a vida Se eu não estiver enganado Agora eu tenho os mísseis de novo Cara, os caras voam Eu tô preso? Que diferentão Eu fiquei preso É como se fosse uma areia movediça Eu só não entendi o que me prende nela Vamos continuar indo pra frente Que eu acho que não convém muito também É, se eu conseguir ir pra frente Eu esqueci, eu tenho Eu tenho esses negócios aqui pra Oh, meu Deus Eu esqueci qual que é o nome disso Ah, agora eu tenho uma arma decente Mas eu tenho as bombas pra ir jogando ainda Ih, a bomba acabou A bomba acabou O cara tem tipo um morteiro aqui Bom, beleza Consegui passar pelo morteiro Eu acho que eu vou conseguir Chegar na segunda fase Ah, eu adoro esses veículos Os veículos são tudo de bom Se não é meu Não vai ser de ninguém É isso que eu tenho a dizer Se não é meu Não vai ser de ninguém Ih, rapaz Não vai ser de ninguém mesmo, hein O negócio vai explodir Pula, pula Tomei Tá vivo ainda Sem bomba Sem nada É, eu acho que já deu pra gente Experimentar bem aqui O Metal Slug Que eu acho que eu vou Não vou muito mais longe aqui não, viu É Ainda tem uma vida? Então beleza Vamos que vamos Enquanto houver vida Haverá esperança, né Ou talvez não Mas é isso aí, pessoal Deu pra gente experimentar um pouco Desse Metal Slug 7 Metal Slug é isso daí É uma coisa bem frenética Corre, atira, mata, pula E vamos vencer Esses nazistas filas da manha E essa alusão a nazistas Mas é isso aí Se você gostou Seta aquele like Compartilha Se inscreve Caso não seja inscrito E não deixe de ativar o sininho Pra receber mais notificações De vídeos como esse E claro Se tiver sugestões de games Que gostaria de ver aqui no canal Coloca logo abaixo Nos comentários É isso aí Eu sou o Bruno Pascoal Um forte abraço pra todos vocês E falô E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.